Aqui levará uma série de objetos etnográficos, que são as bonecas dos camarões, são bonecas da fertilidade. Este diorama é uma espécie de expositor de objetos. Lembram um pouco os relicários que existem, quer em espaços religiosos, quer em museus, e pode também ser considerado como uma espécie de antecedente do cinema e do teatro. Tenho aqui quatro ou cinco dioramas diferentes. Este, por exemplo, é um diorama com peças de Dogon em ferro. Outro diorama com objetos da Guiné-Conakry, em madeira. Aqui outra coleção de objetos lobby em ferro também. Temos estes dois. Isto é uma espécie de representação que eu penso que é mais curioso e mais inesperado do que quando se fazem exposições em museus e se usam os pintos e os armários em vidraçados dos museus. Para terminar, refiro esta peça que está envolvida neste cenário que eu desenhei e que é uma peça Inca do século XVI.